Bom gente, mais um vídeo aí pra vocês, aproveitando a repercussão das eleições americanas, né? Algumas pessoas me perguntaram sobre se o Partido Democrata antes tinha apoiado a escravidão, né? Eu não duvido que dentro dos republicanos e também dos democratas, naquela época da abolição dos Estados Unidos, havia gente racista, porque era uma coisa da época, né? Então era uma coisa da época. Então eu vou mostrar pra vocês um pouco do histórico de presença racista dentro do Partido Democrata. Eles votaram contra a escravidão, pra você ter uma ideia, 100% do Partido Republicano na votação votou favorável pela abolição, enquanto os democratas, 23%. Na 14ª emenda americana para dar direito à cidadania para os negros, 94% votou favorável pelo direito dos negros. Ninguém do Partido Democrata votou favorável, né? Na 15ª emenda que eu tirei tão voto, né? 100% a zero, de novo. 100% a zero. Ou seja, foi mais vergonhoso ainda, né? E quando nós tivemos a Lei dos Direitos Civis, né? Em 1964, aí já no contexto do Martin Luther King mesmo, a maioria teve a maioria de aprovação dos republicanos, né? Então os republicanos têm um histórico melhor, assim, digamos, de defesa dos negros do que o Partido Democrata. Apesar de que o Partido Democrata teve o presidente negro, que é o Barack Obama, né? Mas já teve figuras negras no Partido Republicano, Condoleza Rice, Colin Powell, né? Ouviam bolicionistas negros no Partido Republicano, coisas assim. Então, o Partido Democrata realmente tem um pouco mais, assim, de histórico ruim contra o racismo, né? Apesar de que, recentemente, a KKK está apoiando mais os republicanos. Mas é isso, fazer o quê, né? Felizmente, o racismo, independente da pessoa ser de qual ideologia for, é uma pessoa idiota, né? Então, é mais ou menos isso sobre o que eu tenho para falar para vocês do histórico do Partido Republicano e a Democrata sobre questões raciais, ok? Se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu joinha. É isso aí, gente. Valeu.